Parabéns pra vocês! Esses últimos anos foram difíceis, sem dúvida. Mas eu tô feliz. E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Agora faz um pedido. Wade Wilson? É. Isso aí é pra me assustar, é? Cintaralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. O Wade, você é especial. Essa é sua chance de ser um herói entre os heróis. Já me liguei onde você quer chegar, sensei. Seu universinho cinematográfico vai mudar pra sempre. Eu sou o Messias. Eu sou... O Jesus da Marvel. É isso. Eu sou o Messias. O que é o meu? Seu worlds. Eu sou a minha. O que é o meu? Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não pode deixar que eu já tô melhorando.